A quinta-feira é verde e a festa é do pomar, as frutas e verduras todo mundo tá por lá. A laranja bem cheirosa com o amigo limão, a cebola descascada, o avermelhado, o pimentão. Vencia, cinquenta e dois centavos. Mangatome, mamão formosa, laranja-feira, sessenta e nove centavos. Melão espanhol, oitenta e nove centavos. Tomate, um e nove. O Vitália, dois e oitenta e nove. Quinta-feira verde no Bonanza, é tudo de bom. Bonanza, mais qualidade, mais economia.